Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu E hoje vocês já devem ter lido a legenda do vídeo e vamos falar sobre o futuro de Pokémon GO Ideias, críticas e alguns fatos informados pela Niantic Pega a pipoca, senta que lá vem um vídeo, talvez um possível grande Se você não é inscrito no canal, peço para que você entre lá no Youtube Youtube.com.br e digite no pesquisar no Youtube Gudu Oficial Você vai encontrar lá um carinha de óculos, uma fotinha e você vai se inscrever no canal E também vá lá no facebook.com.br e também dê um curtir, dê um like na página Dá um like lá e já era, beleza? Se você tiver interesse em comprar as nossas camisetas, pessoal Você simplesmente vai entrar lá no facebook.com.br e vai pedir Vai fazer a solicitação por mensagem das nossas camisetas Ok? Você vai chegar lá e vai falar, ó pessoal, eu vi no canal lá do Gudu que vocês estão vendendo camisetas Eu gostaria de estar adquirindo e comprando essas camisetas Vocês estão vendo aí na tela, tá? A camiseta dos times de Pokémon GO, o time vermelho, o time azul, o amarelo Temos também na cor preta e branca, galera, certo? Então é simples, prático, vai lá no facebook do pessoal do Arena Nerd E compre sua camiseta por lá Bom, galera, o vídeo de hoje é um pouco polêmico porque Assim, vamos lá Pokémon GO aí foi lançado, né? Dia 6 do 7 de 2016 E até hoje completaria 30 e pouco, 32 dias, 33 dias, né? 33 dias exatos de quando o Pokémon GO foi lançado aí no mundo, para o mundo, né? Depois do beta close de fechado Como eu já tinha explicado para alguns amigos meus O Pokémon, no momento, ele foi lançado, mas ele contém muita coisa que está faltando Eu também percebi algumas reclamações aí de alguns jogadores Porém, vamos começar aqui pela parte crítica, galera, certo? Depois a gente vai lá no final do vídeo e elogia Vamos primeiro dar aqui a parte ruim do jogo e depois a parte boa, ok? Bom, a Niantic, né? Simplesmente revelou que eles vão estar colocando mais itens de cache dentro do game Devido a eles terem desativado, né? Eles perceberam que muitas ferramentas de terceiros Como mostrar o mapa para os jogadores Eles simplesmente não curtiram muito e desativaram essa Porque estava deixando, querendo ou não, o jogo fácil Porém, eles pensaram em algo que pode se colocar no shopping, na lojinha Para que mostre durante um tempo ali Provavelmente igual a questão do incenso, né? A localização exata dos Pokémon no mapa, galera, certo? Porque a Niantic viu que a Nintendo acabou deixando o jogo fácil E os jogadores pararam de consumir itens dentro do game Então isso fez com que as ações do jogo despencassem, né? Acabou caindo muito, muito Então o pessoal lá pensou assim Cara, a gente precisa ganhar dinheiro com essa pô Então isso é uma crítica muito complicada dentro de um fato Que eles estão colocando mais itens à venda E diminuindo O pessoal já notou aí que eles estão diminuindo A aparição de Pokémons Tá? Pra quê? Pra fazer você comprar incenso, ok? Eles estão melhorando o incenso Pra que apareça Pra quem não saber como é que funciona o incenso, né? O incenso você usa no teu personagem E ele vai aparecendo Pokémon ali com o tempo, certo? Porém, você precisa andar 200 metros, né? E ele vai aparecer um Pokémon por minuto Ou seja, você tem que estar andando muito rápido, certo? 200 metros em um minuto Vai aparecer um Pokémon Então é assim que funciona o incenso Não adianta você ficar com o incenso E ficar parado Você precisa estar andando pra usar o incenso O incenso dura meia hora, né? E tem um valor aí De cash de Poké Coins, tá? Algumas pessoas também Acharam que essa ideia é um pouco Complicada Mas já vi muitas pessoas falando Que pra querer ficar forte no jogo Eles vão investir em cash, sim Outra situação também É que os Pokestops acabaram diminuindo os itens Tava muito fácil de pegar item E isso, aparentemente O pessoal também não gostou Certo? Então, fazer o que, né, galera? Uma notícia bacana É que a Niantic confirmou Que eles vão estar criando Centros Pokémon Assim como tem no desenho E nos outros jogos Pra você recuperar e restaurar A energia de todos os seus Pokémon Sem gastar nada Porque hoje em dia, o que a gente tem? A gente tem as poções Só que daí você pensa Ah, mas será que as poções Elas vão deixar de existir? Bom, pessoal Como tem poção dentro do anime E dentro do próprio jogo Talvez elas não vão deixar de existir Só que elas são consumíveis Quando você for Num centro Pokémon Você vai ter que deixar Teu Pokémon lá Igual acontece no desenho Por um determinado período Talvez 5 minutos Talvez 1 hora E o Pokémon retorne Assim que ele recuperar aquela energia Para o seu inventário Certo? Outra coisa que vai modificar Vai ser os ginásios E também os Pokestops Só que não foi anunciado Qual é o tipo de mudança Mas vão ter mais opções No Pokestop E também mais opções No ginásio Eu não vejo qual seria A questão A não ser mudar o layout E mudar o terreno Do ginásio E na questão de Pokestop Talvez Dominar o Pokestop Talvez tirar Ou deixar ali Para você ganhar item automático Não sei O que poderia estar mudando Na questão do Pokestop Porque você está lá Para coletar item Talvez não funcione Nem a questão De coleta itens E a gente só fica aí Com os ginásios mesmo Certo? Então isso vai ser modificado Também Alguns erros Vão ser consertados Como problemas De queda de conexão O delay E o lag Na questão da Pokébola Isso são os bugs Normais Que todo jogo Tem isso Também Outro fato Que a Niantic Anunciou É que novos Pokémons Desculpa Novos Pokémon Porque Pocket Monsters Já está no plural Vão ser adicionados Da próxima geração Em breve Vai ser meio que Gradativo Certo? Não vai ter um prazer A cada 3 meses Eles inserem novos Pokémon Porque Aqui no Brasil Foi lançado Há pouco tempo Então O pessoal ainda não tem Muito Pokémon Pelo menos Na cidade onde eu moro Que é em Curitiba Eu não vejo muito Pokémon No meu bairro Eu moro num bairro distante Do bairro central Da cidade Então Eu percebi que Acontece muito isso Em alguns locais No Brasil inteiro Não tem Respaldo Pokémon E o pessoal Acabujando algum emulador E algum GPS Fake Alguma ideia Desse gênero Desse nível Porque realmente Não tem Então como eles querem Adicionar nova geração Se ainda não tem Nem Pokémon Para pessoas que moram Em fazendas Em sítios É o lugar Mais longe Dos centros da cidade E etc Pois é É uma coisa Para eles Se pensarem Então Querem colocar nova geração Se a galera Não conseguiu nem completar A primeira geração Eu acho que Isso vai ficar Meio assim Porém Todos sabem Que existem 750 Pokémons Então Haja Pokémon E haja captura Certo Voltando só Ao aspecto Do cache Eles vão colocar Alguns outros itens E vão modificar Os itens já existentes Talvez na questão De valor E talvez na questão De utilidade Dos itens Do shopping de cache O que é um pouco Ruim E eu bato Eu não gosto De jogos Pay to win Você precisa pagar Para ganhar Mas Enfim Ah mas você Gudo está jogando Pelo emulador Você não joga No mundo real Etc Bom galera Isso é um papo Que eu vou deixar Para o finalzinho do vídeo E vou explicar Sobre a questão De farmar Em Pokémon GO Quando você chega Num determinado nível E entre aspas Você não tem mais o que fazer Você só fica farmando 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 Então para mim Gerou Ou se transformou Em um jogo De upa level E de farm O que seria Um MMO RPG Mas acredito Que o Pokémon GO Vai ser um MRMOMORPG Que seria Mobile Real Massive Multiplayer Organization Royal Player Game Ou seja Ele é um jogo Massivo Do mundo real Para mobile E multiplayers Certo Então essa é a minha Grande crítica Arda Do que se fazer Infelizmente Em Pokémon GO Outra questão Que eles vão atualizar Que já mostrou Lá É o sistema De trocas Porém Vai funcionar Só se seu celular Tiver NFC Que é o tal Da conexão Assim Próxima Que ela só funciona A 10 cm De um celular Para o outro Isso Se seu celular Não tiver NFC Talvez você não consiga Fazer a troca Ou Eles adaptem isso Para você conseguir Fazer a troca Via Bluetooth Ou via Wireless Certo Mas isso é uma coisa Que vai ter Porque Alguns pokémons São exclusivos Do continente O Taurus É da América De todas as Américas O Mr. Mime É na Europa E na Austrália E na Ásia É o Kengaskan Se eu não me engano Então tem aí Por continente Um pokémon Exclusivo Também tem a questão Do Farfetch Que também é exclusivo De uma área Continental Outra coisa também São as profissões externas Como vendedor de pokémon Como pessoa que fica Levando os outros Etc Essas pessoas também Vão acabar Ganhando uma grana E outras novas Virão E o grande boom Que eu deixei aqui Não sei se isso pode ser A cereja do bolo Mas A Neantik avisa Que eles vão Atualizar Os outros jogos No caso Vão atualizar Ou criar os jogos Não do zero Mas todos os jogos De pokémon Que foram lançados Até hoje Principalmente no 3DS E nos Game Boy Você vai poder usar Aquela base de dados Para jogar Contra as pessoas Do mobile Galera Do pokémon go Ou seja Vai ter essa conexão Que eles estão aí Planejando Mas não tem um período Não tem um prazo Porém Se você tem o 3DS Tem lá o pokémon forte O IV E o EV E etc Eles vão estar Lançando aí Pokémon yellow 2 Pokémon yellow go Pokémon red go Pokémon blue go Green Todas as cores Black Tudo com um go No final Ah mas como que se sabe Disso o gudu E etc Porque o pessoal Da própria Neantik E da Nintendo Informou Antes mesmo Lá em 2015 Que eles gostariam De estar conectando E a partir Do pokémon go Todos os pokémon Que eles fossem lançar Todos os jogos De pokémon Que eles fossem lançar Vai ter uma conexão Futuramente Ou seja Já está na base De dados Da programação Dos jogos Que estão sendo lançados A partir Do início De 2016 Ou seja Todo jogo Que foi lançado De 2016 Para frente Até 2017 E para onde vai Eles vão querer Fazer um sistema Que esses jogos Se conectem Certo Então você vai ver Uma pessoa Com o designer Com o layout Do pokémon go Você vai ver A pessoa Que joga No 3DS Ou seja O avatar Do cara Que joga No 3DS Só que da maneira Do pokémon go Do mesmo jeito Que o cara Que estiver jogando 3DS Vai ver o avatar Os ginásios Pokestop Que tem No pokémon go Ah mas Gudu isso é errado Bom Pelo menos Eles vão interligar isso Agora se vai ser Exatamente assim Eu já não posso Informar Porque eles não Mencionaram Como que vai ser Essa conexão Como que o jogador Do pokémon go Vai enfrentar O jogador Do Nintendo 3DS Certo Ou do 4DS 5DS Etc O DS Que for Vindo futuramente Então essa é a grande Cereja do bolo É o grande boom Além é claro Do sistema De revelação Que eles tiraram As patinhas Que é o Nurb Que tinha antes Que agora É o SignThings Que mostra O pokémon No mapa Quando você está chegando Perto Mostra o radar E você Simplesmente o pokémon Brota na tua frente Porque ele está ali Agora eles colocaram Aquela graminha Isso também Vai ser melhorado O futuramente Porque ainda Não é o ideal Para eles Certo Então está aí Essas foram Minhas críticas E as atualizações Do futuro O que vai acontecer Dentre outros Como problema Como uma possível ideia De ter um chat De você Poder visualizar Outros avatar Outras pessoas O que poderá causar Um lag Em muitos aparelhos Então Eles estão ainda Pensando Melhor Nessa situação E também A questão de mapeamento E adição também De novos ginásios De novos pokestops Mas ainda não está liberado Então eles vão Estabilizar o jogo E é isso A grande crítica Aqui Que eu deixei para o final Realmente Como eu já tinha comentado No meio do vídeo É essa questão Que muitos jogadores Estão falando aqui Sobre o PVP Que eles não viram graça Que a pessoa Upa 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 Farma 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 E você não tem missão Não tem objetivo Talvez A Niantic Vá colocar Algumas missões Alguns eventos Que chamem a atenção Dos jogadores Porém Nada desconta Do jogo Não ser um pay to win Futuramente Já que eles não estão Ganhando dinheiro E muita gente Sendo entre aças Banida por usar GPS fake Usar emulador Etc Eles também vão melhorar Esse sistema Só que De novo A crítica fica Com esse Com esse embasamento Cara Daqui Eu aposto Que daqui 6 meses Eu não vou apostar nada Mas enfim Eu digo Que daqui em 6 meses As pessoas que jogam Hoje em dia Que estão animadas Que estão com essa febre Vai acabar Decaindo muito O jogo E vai ficar Só meia dúzia De gato pingado Aí Mundo afora Ah mas isso é mentira Por que você está dizendo isso Porque pessoal Eu já vi Minha namorada Reclamando Eu já vi Alguns amigos Que jogam Pokémon GO Onde eu trabalho Alguns amigos Da faculdade Certo Também falando Cara O Pokémon GO Ele é até Legal no começo Sabe Mas depois Que você Tem que ficar Indo atrás Correndo atrás Farmando Experiência Ele não me agradou muito Então galera É claro que vai ter Os viciadinhos Mas se são mais De uma pessoa Que está Falando sobre isso Então Fica aí Essa realidade Então eu acredito Que vai decair muito Em seis meses Eu vou deixar aqui A nota média Eu vou abrir aqui agora A Play Store Certo E vamos ver aqui Quanto que está A nota De Pokémon GO E daqui seis meses Talvez eu volte E fale Olha galera Realmente eu estava errado Faça um vídeo novo E tudo mais Ou fale Olha eu estava certo Daí vocês vão acompanhar E etc E etc Até o momento Que eu gravei esse vídeo Ele tem 4.249.281 downloads A nota Que o pessoal Deu nele aqui Foi 4.1 Certo Aqui tem a taxa Mais ou menos Depois vocês calculam A proporção Espero que vocês estejam Vendo esse vídeo Em tela cheia E Vamos ver aí O que Que acontece Também tem a questão Do Windows Phone Não tem previsão Para lançar Para o Windows Phone Que nem eu já expliquei Vocês podem tentar Baixar um emulador Já que o Windows Phone É o Windows 10 Agora se eu não me engano E a Microsoft Sempre vai manter Um sistema operacional Dentro De um telefone celular Claro Compactado E programado Para aquilo Então vocês podem Estar tentando Instalar um emulador De Android Para jogar Pokémon Pelo emulador Do seu Ou instalado No seu Windows Phone Como que vocês vão fazer isso Eu não faço a mínima ideia Mas assim que eu descobrir Eu postarei Esse vídeo De como instalar O emulador Ou seja O Nox Seja o Memo Seja o BlueStack No Windows Phone Ok Se alguém também A instalou Porque infelizmente Eu não tenho o Windows Phone Mas se você Tiver uma coragem Por sua conta e risco E você morar em Curitiba Entre em contato comigo E fale Gudu Eu tenho o Windows Phone Meu celular aqui É novo Está em garantia ainda Eu quero que você Instale para mim No meu Windows 10 Ou tente instalar E depois a gente Cria um tutorial Vamos ver se o emulador Funciona ou não Porque para mim Seria simples Seria tentar Baixar o Nox Ou o Memo Instalar no seu celular Como um arquivo Executável normal E tentar depois Por dentro dele Instalar A APK Do Pokémon GO Certo? Então está aí a nota Nesse exato momento Hoje é dia 10 De agosto de 2016 São 23 horas E 2 minutos Vamos ver se daqui 6 meses Essa nota vai aumentar Ou vai diminuir Eu vou chutar aqui Que ela é capaz Que essa nota Caia para um 3.5 Galera Certo? Eu acredito que sim Ou tá Vamos lá Vamos ser mais 3.7 Ok? Eu acredito que talvez Essa nota caia para 3.7 Daqui 6 meses Ah Gudu Mais 3.7 Pois é Pois é pessoal Eu acredito Que vai ficar Meio que entre essa nota Outra coisa Que seria a média Tá? Mas Gudu Você vê que tem 5 5 estrelas Que 2 milhões De pessoas aqui Ou seja Muitas pessoas Daqueles 2 milhões Aqui né Se eu não me engano Daqueles 4 milhões Praticamente 50% Mais que 50% Sei lá 60% das pessoas Deram nota 5 Ok Vamos ver se elas mudam A nota daqui 6 meses Né? E também 1 terço aqui Praticamente Deu nota 1 E o outro 1 terço Deu nota 4 Né? E o pessoal Tá aqui Meio que na média Certo? Aqui o pessoal Achou muito ruim Talvez porque não Tenham Na sua localização Né? Mas você pode ver Que a grande maioria Realmente deu nota 5 E nota 4 O que é legal E talvez o pessoal Que deu nota 1 Né? Vai aqui Voltar e acabar Dando nota 3 Provavelmente Né? Eu acho que esse número Claro Todos os números aqui Vão aumentar Drasticamente Mas tá aí O gráfico Oficial Beleza? Tudo porque O sistema Da mecânica Né? Infelizmente Daqui 6 meses Vai ficar um pouco Ruim Mas assim O que deixa A vantagem É que aquilo Pokémon é Pokémon São 20 anos São 20 anos Esperando um jogo No mundo real E até todo mundo Completar Pokédex E ter o seu bichinho Virtual Vai ser legal Mas assim que acabar A febre Eu acho que vai dar Uma queda muito drástica Até nas ações Da Nintendo E na Neant E eles vão ter que Entre aças Ralar muito Para manter Pokémon GO Aí Senão o 3DS Desculpa galera Que joga Senão o Nintendo 3DS Todos teriam Etc Etc Até eu mesmo Que não jogava Pokémon Tive que comprar Um celular Para jogar Pokémon GO Entre outros Aplicativos Então eu mesmo Fiz uma preparação Fiz um investimento E acredito que muitos Também só compraram O celular E atualizaram Seus celulares E estão trocando De celular Por conta De Pokémon GO Galera Se não fosse isso Enfim Até os memes É chatice Mas assim que passar A febre Eu acredito que Essa febre Vai começar A diminuir Com 3 meses E em 6 meses A gente tem Uma estabilidade E uma queda Drástica Em Pokémon GO Ah mas o cara É o pai de Nau Não galera Não é pai Gudu Etc Não Não estou prevendo o futuro É só uma questão De estatística E isso se o jogo Não começar a impor A questão do cache Como eu já falei No começo do vídeo Beleza Então é isso Obrigado por ter assistido O vídeo até aqui E escutado Minha opinião Sincera Eu estou aberto A críticas Sugestões E também A novas ideias Vocês podem colocar Aqui nos comentários E lá no meu perfil No No Twitter Ou no Facebook Galera Na minha página Não é uma questão De criticar Ou de brigar E nem nada É simplesmente Discutir aqui O que eu penso Sobre o futuro De Pokémon GO Como eu vejo Como um jogador Como um consumidor E também como Sei lá Posso fazer assim Um gamer De mobile E de outros jogos Que eu já vi Muitos jogos Em ascensão Mas o jogo Você vai jogando Vai jogando Vai jogando Aquele jogo Não te envolve Não te conquista A não ser que você Acabe ficando viciado Outros benefícios É que fez muitas pessoas Com depressão Saírem de casa Isso eu achei Muito legal galera O pessoal aí Que tinha depressão Que não queria saber Nada com nada Mas de novo Saiu pra jogar Fez novas amizades E espero que alguma pessoa Que tenha jogado Pokémon GO Que tinha doença Não conseguia sair de casa Ah eu queria sair Do mundo escuro E não consigo Se você entendeu Essa referência Posta aí Certo Porque todo mundo Fazia bullying E hoje em dia Jogar é normal E aí você conversa E etc Namorar E casa virtualmente E etc E etc A pessoa não vai ser Muito discriminada Jogando Pokémon GO Porém Vamos ver daqui um tempo Se esse mundo Não vai dar Voltas Certo Porém Pokémon É aquilo galera Pokémon é Pokémon Então Ah mas como assim É que cara O nome e o jogo E a empresa Tem muito Poder Muita força No mundo Por mais que as igrejas Falem que tá errado E o pessoal Fique de mimimi Cara não adianta Só se lançarem Digimon Beyblade Virtual E etc O que eu não duvido Muito Para os fãs De Digimon Mas ninguém é Tão hater Assim Ou nem aconselho Você ser um Hater desse nível E digam não A violência E vivam A paz Também Tá Então Pokémon tem benefícios Mas vamos ver Se as pessoas Não viram Viciadinhos Em Pokémon Go Que esquece da família E etc Perde emprego É claro que vai ter casos Raros Assim Mas que aquela pessoa Que ficava só em casa Que não queria sair com os amigos Pelo menos Conseguiu sair e jogar E o jogo simplesmente Foi uma start Para ela voltar Para o mundo real E não ficar presa Num quarto Lá com depressão Que é uma doença Super séria Tá Então Assim Eu estou aberto a conversar E é isso Também pode gerar Um envio de nudes Sei lá Pessoal Se vocês querem enviar nudes Por favor Me chamem na mensagem E não enviem links aqui Porque o próprio YouTube Bloqueia Então isso daí Fica um assunto Para outro vídeo E não vem agora Porque eu sei que vai ter Os engraçadinhos aí Falando Ah O pessoal saiu Do coisa E fica aí Podia lá Tá no site Alegria Nudes E não sei o que Eu conheci Não Me poupe desses detalhes Por enquanto Não que eu não goste Mas No momento aqui Não é O recomendado O adequado Chama na mensagem Você aí Que é mulher E tal Quer falar Ah Eu não sei o que Chama na mensagem A gente conversa E tudo mais Beleza Desculpa a piada aí Meninas Meninos Até o próximo vídeo E falou Não esqueça Se você gostou Curta Compartilhe E se você assistiu até aqui Você vai entender aí Que foi É Apenas algo Para ser discutido Galera E não uma coisa chata Ou Ah Você está criticando demais Etc E etc Ok Obrigado pela compreensão Até o próximo vídeo E agora eu fui mesmo Ufa Ai ai E agora eu fui mesmo